Já não sinto em teus braços Tua voz já não tem a mesma ternura Teu olhar indiferente me tortura Onde está, onde está o teu carinho de outrora Se já não me queres, amor, por favor, manda-me embora Não, eu não quero viver ao teu lado E nem quero o teu beijo gelado De triste os sonhos meus Vai, segue o teu caminho Dá outro o teu carinho Sejas feliz, adeus Tua voz já não tem a mesma ternura Teu olhar indiferente me tortura Onde está, onde está o teu carinho de outrora Se já não me queres, amor, por favor, manda-me embora Não, eu não quero viver ao teu lado E nem quero o teu beijo gelado De triste os sonhos meus Vai, segue o teu caminho Dá outro o teu carinho Sejas feliz, adeus Vai, segue o teu caminho Dá outro o teu carinho Sejas feliz, adeus Vai, segue o teu caminho Seja feliz, adeus Obrigado.